Deixe-nos voltar Fecho os meus olhos, tudo é tão real Nada é igual Tudo desapareceu O tempo eu não sinto mais Difícil acordar, difícil acordar Deixe-nos voltar O que aqui não há Um lugar sequer pro sonho despertar Não me deixe aqui Não me deixe a sol Estamos indo para a Marte Distante em algum lugar Distante em algum lugar Deixe-nos voltar O que aqui não há Um lugar sequer pro sonho despertar Não me deixe aqui Não me deixe a sol Estamos indo para a Marte Estamos indo para a Marte Não me deixe a sol Não me deixe a sol Não me deixe a sol